Vamos falar dessa grande apreensão de drogas que aconteceu na cidade de Cambará ontem à noite. Põe na tela aí pro gente, beleza, produção? Olha aí, gente, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, bota aí as sirenas, é o enquadro da PM aí, ô produção. Ó, o negócio foi feio. O negócio foi feio pra você que tá nos acompanhando. Preste bem atenção. Você que nos acompanha aqui no programa do Tanilo, Polícia Militar, através do 2º Batalhão de Polícia Militar, aí faz grande a apreensão de drogas na cidade de Cambará. Na manhã de hoje, ontem, na verdade, dia 30 de julho, preste bem atenção, uma equipe aí da Rádio Patrulha visualizou nas proximidades da rodoviária dois menores conhecidos aí no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas. A equipe foi até o guichê da rodoviária e constatou que os mesmos teriam embarcado pra cidade de Londrina. Dessa forma, a Agência Local de Inteligência começou o monitoramento e também diligências e identificou aí os suspeitos que estariam retornando à noite e poderiam desembarcar no município de Andirá. Policiais militares deslocaram então até a referida cidade, aguardaram o ônibus que traria os suspeitos e conseguiram embarcar no coletivo onde encontraram aí os dois meliantes. Os suspeitos seguiram viagem até a cidade de Cambará e por volta das 20 horas, naquela cidade, foram abordados. Cadê o enquadro, produção? Com eles, em duas bolsas, foram encontrados 20 tabletes de maconha que pesaram, no total, 18 quilos de droga. Além ainda de uma porção de crack pesando 40 gramas, que renderia aí mais de 150 pedras do entorpecente. Depois é de fracionada. Os menores de idade... Cadê o bebezinho, produção? Os menores de idade de 17... Um rapaz de 17 anos e uma menina de 16... Foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. E os pais, posteriormente, foram aí comunicados. Está preso. E os pais, posteriormente, foram aí comunicados. E os pais, posteriormente, foram aí comunicados.